Olá! Então, continuando nossa aula, essa é a parte 3, tínhamos parado nesse problema, né? Que era encontrar a equação do plano que passa por esses três pontos, o P1, P2 e P3. Então, eu tinha, na última parte, tinha mencionado que era interessante você saber a equação geral do plano, porque a gente pode usar essa equação geral do plano para resolver o seguinte problema. Dado três pontos, que eu já estou afirmando para vocês que pertencem ao plano, encontrar qual é a equação geral desse plano. Então, como a gente pode resolver esse problema? Vou escrever aqui, tá. Então, é isso, né? A gente sabe o quê? Que uma equação geral do plano, como eu já tinha visto, ele é sempre dessa forma. Ele é da forma AX mais BY mais CZ mais D igual a zero. Então, eu penso assim, esse P1, P2, P3, o nosso objetivo é determinar quem é o A, quem é o B, quem é o C e quem é o D, tudo bem? Eu sei que o P1, o P2 e o P3, eles pertencem a esse plano, tudo bem? Então, se eles pertencem ao plano, quando eu trocar o X, Y e Z para as coordenadas respectivas dos pontos, eles têm que satisfazer essa equação. Então, com isso, a gente consegue escrever um sistema de equações. Então, por exemplo, o P1, vou colocar o P1 aqui primeiro. Deixa eu diminuir um pouco aqui. Então, P1, né? Se o P1 está lá, então quer dizer que duas vezes o A menos duas vezes o B, mais o Z, mais D, é igual a zero. Está bem? Porque esse ponto P1 aqui, por hipótese que vai pertencer ao plano, vai ter que satisfazer essa equação aqui, tá? Essa equação geral. A gente faz para os outros também. Então, P2, P2 é esse ponto aqui. Então, implica que o menos A mais o segundo coordenada zero, então não tem o B. Só vai ter a coordenada Z. Mais 3Z, mais D, é de novo igual a zero. E a última equação é o 5 menos 3 e 4. Então, 5A, 5A, menos 3B, menos 3B, mais 4Z, mais D, tem que ser igual a zero. Tudo bem? Então, aqui a gente tem um sistema linear. Então, um sistema linear. Só que nesse caso aqui a gente vai ter 4 variáveis e 3 equações. Então, vocês resolvendo, vocês vão chegar à seguinte solução. Vocês podem concluir que o A é da forma 8 sobre 17. 8 sobre 17 D. Porque você vai resolver esse sistema em função de uma das variáveis, tá? O B é da forma 15 sobre 17 R. Desculpa, D. O C é da forma menos 3 sobre 17. D. Onde D é um valor qualquer que você vai colocar, tudo bem? Então, essa aqui é a nossa solução. Onde D é um valor que você pode escolher de forma qualquer. Então, só para simplificar, por exemplo, eu posso escolher, então, D igual a 17. Então, o A vai ser igual a 8. O B vai ser igual a quem? Vai ser igual a 15. E o C vai ser igual a menos 3. Tudo bem? Então, qual que é a equação geral que a gente está procurando? Vai ser 8X mais 15Y menos 3Z mais D, quer dizer, 7. Isso tudo igual a zero. Tudo bem? Então, essa aqui é a equação geral desse plano que passa por esses três pontos dados, tá? Então, com a ideia, né? Eu tenho esses três pontos dados. Eu sei que a equação geral é sempre dessa forma. Então, como P1, P2 e P3 estão nesse plano, então tem que satisfazer essa equação aqui em asterístico. Então, você escreve um sistema linear, tá? Mas aí é um sistema linear que tem três equações e quatro incógnitas, tá? Então, você acaba resolvendo em função do D, tudo bem? Então, você imagina que o D você joga aqui para o outro lado, vai ficar menos D. Então, você acaba resolvendo um sistema linear de três variáveis e três equações, pensando nas variáveis que estão sendo A, B e Z. Então, você acaba tendo a resposta em função do D. Então, D se atribui um valor qualquer, por exemplo, 17. E você vai obter que uma equação para esse plano é da forma 8X mais 15Y menos 3E mais 17 igual a zero. Tudo bem? Então, isso aqui é... Isso é uma forma de você resolver esse problema, tudo bem? Obter essa equação desse tipo. Só que é legal que esse mesmo problema a gente pode resolver de várias formas diferentes, né? Então, esse aqui é o primeiro método, eu vou escrever assim. Opa! Então, esse aqui vai ser o primeiro método, né? Primeiro método. A gente pode fazer de várias formas. Vou mostrar um segundo método. E esse segundo método é parecido com o que a gente tinha estudado quando falamos de retas em R2. Tá? Tudo bem? Qual que é o segundo método? De novo, a gente vai usar a equação geral. AX mais BY mais CZ mais D igual a zero, tá? Então, a gente viu aqui, eu quero que o primeiro ponto satisfaz a equação. Então, você vai ter a primeira equação. O segundo ponto que a gente obteve também vai satisfazer a equação. E o terceiro ponto também tem que satisfazer a equação. Essa parte não vai mudar. Essa parte não muda. Você vai de novo construir um sistema. Então, esse aqui é... Deixa eu escrever. Então, isso aqui é porque o P1 pertence ao plano. Então, o ponto P1 pertence ao plano. Esse aqui é porque o P2 você quer que pertence ao plano. O P3 é a terceira equação porque você quer que o P3 pertence ao plano também, tá? Então, o P1 tinha a coordenada 2, menos 2 e 1. O P2 tinha a coordenada, menos 1, 0 e 3. E o P3 tinha a coordenada 5, menos 3 e 4, tá? Então, você escreveu a equação da mesma forma que a gente já fez anteriormente. Porque você quer que esse pertence ao plano. Só que aí, você faz o seguinte. Se você... Você diz que... Você quer escrever a equação geral do plano. Então, você vai querer também que um ponto qualquer, XYZ, pertence ao plano. Então, na verdade, você escreve a equação aqui, né? Você vai escrever X vezes A, mais Y vezes B, mais... Olha, tem um detalhe aqui, né? Que a gente não tinha visto. Aqui não é Z, né? Aqui é C, tá bem? Aqui é C, 3C e 4C, tá? Tá bem? Porque o sistema linear... As variáveis são A, B, C e D, tá bem? Corrijam aí. Aqui também, ó. Aqui, ó. Aqui não é Z, né? Aqui é C, C e C. Tá bem? Porque aqui, então, aqui embaixo fica Z vezes C, mais D, igual a zero, tá? Porque agora, de certa forma, você tem um sistema linear de quatro variáveis a quatro equações, tudo bem? De novo, A, B e C que satisfazem tudo isso aqui, basta você colocar o A, igual a B, igual a C, igual a D, igual a zero. Mas você não quer isso, porque isso não vai te determinar um plano. Você quer alguma outra solução de A, B, C e D, satisfaça essas quatro equações simultaneamente e que seja diferente da solução zero, 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 zero. E lá, de novo, então, para isso ser satisfeito, lembrar do sistema de Cramer, né? Então, você quer que o determinante da matriz A, você quer que o determinante dessa matriz, qual matriz? A matriz dos coeficientes, das variáveis, tá? Então, aqui vai ser o 2, aqui vai ser o menos 2, aqui vai ser o 1, e aqui, de novo, vai ser o 1, tudo bem? Primeira equação, aqui o menos 1, o 0, o 3 e o 1 aqui, de novo. Aqui vai ser agora o 5, aqui vai ser o menos 3, o 4 e o 1, de novo. No final, vai ser o X, que é o ponto genérico que você quer que pertence ao plano, o Y é a segunda coordenada desse ponto, o Z é a terceira coordenada, e aqui, de novo, 1, tá? Porque no D, o D, o coeficiente do D é sempre 1 em qualquer uma das equações. Então, você vai querer que o determinante dessa matriz seja o quê? Igual a zero, tudo bem? Porque se ele for diferente de zero, essa matriz é invertível, e a única solução do sistema acima é a solução A igual a B, igual a C, igual a D, igual a zero, tudo bem? Então, outro jeito de você obter a equação, você resolver esse determinante, você calcular esse determinante, claro, vai ficar a função de X, Y, Z, mas no final você vai ter que obter essa mesma equação que a gente obteve aqui em cima, tudo bem? Tem que ser a mesma equação. Legal? Então, o que eu estou dizendo é, desenvolve esse determinante igual a zero, faz todas as contas que você vai obter exatamente a mesma equação, tudo bem? Então, é só um outro modo de você obter isso. Tem mais um método, tá? Então, vocês veem que é um problema e você tem várias métodos, várias opções para você resolver. Vários métodos para você resolver, né? Então, o terceiro método... Terceiro método. Desse problema aqui é o... Então, o P1 é 2... Deixa eu escrever aqui só. Então, o terceiro método, eu ainda estou com o mesmo problema, só vou escrever aqui para não... Então, o P1 é o... 2 menos 2... E 1. P2 é o... É o mesmo problema, tá? Eu só estou copiando para ficar mais fácil para a gente ver. E o P3 é o... 5 menos 3, 4. A segunda solução é o seguinte, né? Lembra que... Se eu tivesse um ponto e um vetor que fosse perpendicular ao plano, para escrever a equação também seria muito fácil, né? É só você fazer o ponto, o ponto, esse ponto, multiplicado por escalar com o... Esse vetor todo normal. Era fácil. Mas agora eu tenho aqui, na verdade, eu só estou dando para você 3 pontos que pertencem ao plano, tudo bem? Só que eu posso fazer o seguinte, eu posso olhar o vetor P1 que vai de P1 a P2 e olhar o vetor que vai de P1 a P3. Olha esses dois vetores, eles são vetores que estão... Então, é o P2 menos P1, né? Então, vai ficar menos 3, 2 e 2 e o outro vetor que é P1 e P3. Então, é 3 menos 2 aqui dá 3, aqui dá menos 1 e 4 menos 1, 3. Dá para obter eles, é só você pegar o primeiro aqui, é o P2 menos o P1 e o de baixo é o P3 menos o P1, tudo bem? O que acontece? Esses são vetores e eles são vetores que são paralelos ao plano, tudo bem? São paralelos ao plano, tá? Então, lembrando naquela situação da nossa mesa, o que acontece? Então, você pegou 3 pontos aí da sua mesa. Qualquer que seja o caminho que você ir de um ponto para o outro, então, se você pegar o caminho que vai do P1 para o P2 e o caminho que vai do P1 para o P3, a reta, a reta está no plano, tudo bem? Então, eles são paralelos ao plano, legal? Então, são paralelos ao plano, tudo bem? As duas direções, né? Então, o que eu estou dizendo para vocês é que você tem o plano de vocês, que vamos supor aí que é a mesa, né? de vocês. Aí vocês pegaram o ponto P1, aí aqui, sei lá, vai ter o ponto P2 e vai ter o ponto P3. Aí o que eu estou dizendo é que esse caminho aqui, que é o P1, P2 e essa reta que vai ligar o P1 ao P3, essas duas, esses dois vetores, eles estão, vocês podem ver que eles estão colados no plano também, tudo bem? Ou seja, eles são paralelos ao plano, legal? Aí você fala assim, ah, mas legal, tá? Você tem essas duas direções aí e elas são paralelos ao plano. Então, parece que não ajuda muito porque o que a gente quer? A gente quer alguma coisa que seja normal, tudo bem? Ou seja, que seja perpendicular ao plano. Mas aí, o que a gente tem que lembrar é das horas anteriores. Você tem o P1, esse P1, P2, que é esse vetor que está aqui, ou P1, P3, que é esse vetor. Seria interessante obter um vetor, então, o que eu estou falando? Obter um vetor que fosse perpendicular ao plano, tudo bem? Alguma coisa assim. Alguma coisa assim. Vocês conseguem obter um vetor que seja dessa forma, dado que você tem um P1, P2, e um P1 e um P3? Qual que é a ideia? Quem poderia ser um candidato para esse vetor aqui? Esse vetor ortonomal, quem seria um candidato? Então, a gente tem que lembrar da aula passada. Quem é um vetor, por exemplo, que seja perpendicular tanto a esse vetor aqui e a esse vetor aqui também? O produto vetorial. Tudo bem? Você pode pegar o vetor U como sendo o produto vetorial de P1, P2, produto vetorial com o vetorzinho que vai de P1 a P3. Tudo bem? Porque justamente o produto vetorial tem a propriedade de que esse vetor U, que é o produto vetorial, esse produto vetorial de P1, P2 com P1, P3 é um vetor que vai ser ortogonal a qualquer um desses vetores que estão aqui. Tudo bem? Então, em um certo sentido, esse vetor U, que é o produto vetorial, vai ser dessa forma. Você vai ter o P1, esse vetor aqui no plano, esse vetor no plano. Quando você fizer o produto vetorial, ele vai ser um vetor que vai ser exatamente ortogonal ao plano. Tudo bem? Então, se você fizer o produto vetorial, vai ser, então, lembrar, é o I, J, K. Aí se faz a primeira coordenada, menos 3, o 2 e o 2. A segunda é 3, menos 1, 3. Aí você desenvolve esse produto. vai dar, então, I multiplicado por 2 vezes 3, 6. 6 mais 2, 8. Menos J. Menos 3 dá menos 9. 1, 3, 2, 6. Menos 6, né? Menos 9 com menos 6. Dá menos 15. Menos 3. Mais K. K, então, esse determinante aqui, menos, como ele dá mais, então, dá 3. 3 menos 6. 3, 3. Menos 6. Dá menos 3. Então, ele é o vetor. 8. 15. E menos 3. Deixa eu dar uma checada para ver se as continhas estão todas todas as certas. Legal, a gente, então, obteve o vetor U, que é o ortonormal plano. Como é que era o que a gente começou a ver sobre o estudo do plano? Como a gente determinava, então, agora, agora que eu tenho um ponto e eu tenho um vetor que é o ortonormal, como que eu fazia? Bastava simplesmente pegar a coordenada de um ponto qualquer que eu quero que pertence ao plano, menos o meu ponto inicial. Tenho 3, né? Tenho P1, P2, P3. Escolhe qualquer um, tá? Vou escolher, por exemplo, P2, tá? Então, é menos 1, 0 e 3. Menos 1, 0 e 3. Então, esse vetor aqui, de novo, vai ter que ser ortogonal ao vetor U. O vetor U é 8, 15 e menos 3. Isso aqui vai ter que ser igual a zero, tá? Então, você desenvolve, aqui vai dar x menos 1, opa, x mais 1, né? Aqui vai dar y e z menos 3, produtor vetorial com 8, 15 e menos 3. Isso aqui tem que dar igual a zero, tá? Então, você só resolve, vai dar 8 vezes x mais 1, mais 15y, mais, é menos, né? Então, menos 3 vezes z menos 3. Tem que ser igual a zero, tá? Então, aqui, só para deixar bem, bem mais, 8x mais 15y menos 3z, aí vai ficar mais 8, menos 3 vezes z menos 3 vezes z menos 3 vezes z menos 3 vezes z. Então, dá no final 8x mais 15y menos 3z mais 17, né? Isso é igual a zero. Então, a gente chegou à equação. Novamente, a gente chegou à equação do plano. E se a gente não errou nada, tem que ser igual aos anteriores. Então, é igual ao que você vai desenvolver aqui. Tem que ser igual. Aqui tem que ser igual a esse. Deu certinho. 8x mais 15 menos 3z mais 17 igual a zero. Então, 8x 15 menos 3z mais 17 igual a zero. Então, aqui é só para mostrar que é um problema. A gente começou só com um problema. Mas, agora, a gente já tem bastante instrumental para resolver de diversas maneiras. Então, aqui foi o primeiro método. A gente chegou a essa equação. Mostrei o segundo método para vocês, que era usando esses determinantes. Aqui, eu não cheguei a desenvolver, mas vocês podem desenvolver como exercício. E o terceiro método, que é usando a ideia do produto vetorial, que a gente chegou à mesma equação. Tudo bem? Então, 8x mais 15y menos 3z mais 17 igual a zero. O segundo método aqui, que se você desenvolver, você tem que chegar na mesma equação. 8x mais 15y menos 3z mais 17 igual a zero, que é igual ao primeiro método que a gente viu. Então, são várias. É um problema só, mas existem várias maneiras para você resolver esse problema. Tudo bem? Aí, vai da conveniência do que for melhor para resolver. Então, aqui é um pouco mais direto. Você vai fazendo produto vetorial, já sai automático. Aqui também é direto, basta você resolver esse determinante e igualar ele a zero. Aqui, eu só coloquei a solução, mas é um sistema linear. Então, você pode fazer escalonamento, por exemplo, para obter a sua solução. Tudo bem? Então, aí vai da conveniência do que você achar mais fácil para resolver. Tudo bem? O importante é que todos os métodos vão para o mesmo caminho. Ou seja, o resultado final é sempre o mesmo. Tudo bem? Então, era isso que eu queria falar de planos, né? Então, estudamos retas e planos nessa aula. Então, só para lembrar que o conteúdo da prova da semana que vem cai até essa aula. Tudo bem? E também eu vou disponibilizar uma lista para vocês estudarem, para se prepararem para a prova da semana que vem. Bom, é isso. Até mais. Tchau. Tchau. Tchau.